E agora mergulhando nos mineiros na Taça São Paulo, o Vila Nova já estreou, empatou ontem 0x0 com o Ferroviária. E na quinta-feira, segunda rodada para o Leãozinho de Nova Lima contra o Palmeiras. E tem um ataque maravilhoso, né Rafael? Não, o Perereca, o Belo e o Churrasco jogaram muito bem pelo Vila. O Perereca, o Belo e o Churrasco? Não, o Perereca acha que é o goleiro. O Churrasco comandou o meio, o Belo segurou as águas. Que maravilha! E a Atlético estreia hoje, 9 da noite, né Rafael Lima? Com o Novo Horizontino. Vamos ver como está o seu time na Taça São Paulo? Novo Operário. Novo Operário? Novo Operário. Novo Operário, então tá. Sub-20 no elenco do torneio da Flórida, nos Estados Unidos. Sub-17 escalado na Copa São Paulo. E para fazer bonito na competição nacional, o Atlético apresenta suas armas. Equipe campeã mineira, com os dois artilheiros da competição. O meio campo Marquinhos e o atacante Lucas, ambos com 13 gols. Tem ainda o capitão Renan Gomes, que já foi relacionado três vezes no profissional, na época de Diego Aguirre. Ele chegou a entrar na partida contra o Guarani, de Divinópolis. A partir de hoje, Renan e os companheiros querem é fazer bonito na Copinha. Afinal, o novo treinador, Roger Machado, vai estar de olho. E a vitrine é das melhores. Eu sinto que é a oportunidade da minha vida, né? A cada momento aqui no clube, poder jogar no profissional e também a Copa São Paulo. Eu vejo dessa forma. A oportunidade para poder seguir meus sonhos e adiante. Disputar a Copa São Paulo com a equipe sub-17 é um risco calculado. A equipe é forte e experiente. Além do capitão Renan, o atacante Lucas e o meia Pedro Henrique já registraram passagem pela equipe principal. Ponto para o galo. O que pode pesar um pouquinho na balança aí é a juventude. Mas até nisso, o ponto é positivo. Mesclar experiência e juventude é uma fórmula de sucesso no futebol. Por isso, o técnico Ricardo Rezende acertou o time para a estreia contra o novo operário, priorizando o entrosamento e o toque de bola rápido, com bastantes deslocamentos. No mais, é segurar a ansiedade e manter o foco na estratégia de um time, que pode entrar como azarão e sair como sensação. Título? Quem sabe? Prefiro ir passo a passo, conversei bastante com os atletas, para primeiro a gente pensar na classificação, pensar primeiro fazer uma boa estreia, e quem sabe passo a passo a gente não vai crescer na competição e possa surpreender e quem sabe ser campeão ou representar bem e fazer uma grande competição. Melhor ir devagar, né? Até porque são mais novos e você colocar um peso muito grande em relação a eles, eu acho que pode aumentar muito a pressão e não é esse o objetivo. Até porque a base é muito importante dos resultados, mas o principal objetivo é revelar os jogadores para que eles possam chegar bem no profissional. É isso aí, base que foi toda reformulada, né? O treinador que a gente viu aí, que é o Ricardo Rezende mesmo, era treinador do time juvenil, vai para a equipe de juniores agora, porque o Giacomini fará parte da comissão do Roger. O nome dos treinadores aqui, o Sérgio Alves, foi para o Sub-17, o Anderson Valinas vai para o Sub-15, o Elbert Barbosa vai para o Sub-14. Esse time da Copa São Paulo, ele tem o Alejandro, que é o principal nome da base do Galo hoje, e o Hélio, o lateral. Dois nomes que eu senti falta na lista, o Andrew e o Stop Zagueiro. Eu vou procurar o André Figueiredo para saber se eles estão machucados ou se eles vão para a Florida Cup. Pode ser, né? A equipe que a base vai também para a Florida Cup. Então eu vou ligar para o André para saber se esses jogadores vão para os Estados Unidos ou se eles estão machucados. Agora, o Atlético entra como azarão mesmo, porque está com a equipe bem mais nova do que as outras. E fez vergonha ano passado na Copa São Paulo. Há uma diferença muito grande. Eu já acho muito cedo o cara ter que ir para o profissional com 18, 19 anos. Antigamente tinha o aspirante, na época do meu pai, jogava o time principal e o aspirante que ia ali até 22, 23 anos, para o cara pegar uma cancha, uma malandragem para ir para o profissional. Hoje eles fazem essa transição muito cedo. Com menino de 16, 17, pior ainda. Só complementando, ano passado foi triste. Que os meninos aí carreguem um fardo que não é deles, mas que eles consigam um resultado melhor esse ano. Pois bem, então só para organizar aqui o grupo do Atlético, Fael Lima, Novo Operário é o nome da equipe que vai enfrentar o Atlético hoje na estreia. Exatamente. Certo? Do Mato Grosso do Sul. Às 21 horas. Tem ainda no grupo Grêmio Novo Horizontino, o grupo é em Novo Horizonte. Isso. É isso? E o São Raimundo de Roraima. Exatamente. É isso? Exatamente. Passa nesse grupo, né? Ano passado o grupo era mais fácil e o Atlético é um na fase de grupos de Oaraxá. Pagou o mico, inclusive esse ano aqui. Pode se preparar que eu vou cobrar bastante. Tá tremendo. Tá tremendo. Já volta com três rodadas. Eu estou aqui para defender tudo sobre o Atlético e responder. Sobre a base do Galo não tenho o que responder porque ele está pagando o mico sim e eles têm razão.